E tudo não, nada dele, nada dele, tudo não E tudo não, nada dele, nada dele Agora, hoje é o meu do parceiro Agora, agora vem, galera E tudo não, nada dele, nada dele, tudo não E tudo não, nada dele, nada dele E tudo não, nada dele, nada dele E tudo não, nada dele, nada dele Quem acha que foi lá, dá um gritão aí? Bem mais que eu, bem corintiano Tô fudido, tá bom? Meu cachê vai tomar cerveja Negão, vem mais dois, por favor